Fala pessoal, mais um aplicativo aí trazendo pra vocês mais um vídeo de renda extra Pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Inscreva-se e deixa o like Lembrando que eu sempre falo nos vídeos, você não vai ficar rico, você vai apenas obter uma renda extra Esse app aqui é novo, pessoal, ainda não tem prova de pagamento O aplicativo tem na Google Play Store, mas eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo O aplicativo é bem simples, tá? Que é esse aplicativo aqui, ó, raspe e ganhe Lembrando que o aplicativo ainda está em desenvolvimento Então eu vou abrir aqui o app Bom pessoal, vocês podem ver que o aplicativo não precisa criar cadastro nenhum, certo? Aqui, onde está escrito aqui, que é o aplicativo brasileiro Vou clicar nesse olho, ele vai mostrar aqui quanto que eu tenho 0.02 centavos, tá? Aqui é a quantidade de pontos, que conforme você vai fazendo, raspando aqui Você vai ganhando pontos e vai convertendo essas moedas aqui em dinheiro, tá? Aqui eles deixam bem destacado, pessoal, que atenção Ao clicar em converter as moedas, iremos remover 100 moedas e creditar 0.01 centavos do seu saldo Não há limites para conversões, tá? Isso aqui é o próprio aplicativo que está falando isso, tá pessoal? Bom, para ganhar os pontos aqui, né, e converter as moedas, é bem simples Você vai clicar aqui em raspar Ganhei 43 aqui moedas, vou vir aqui em coletar Quando vocês clicam, pessoal, em coletar, vai aparecer o anúncio, tá? Que através desses anúncios aqui o aplicativo paga, tá bom? Então você vai assistir o anúncio aí tudo certinho Depois você fecha e faz novamente a raspagem aqui na tela, tá bom? Bom, pessoal, vocês podem perceber que aumentou a quantidade de moedas ali Agora eu estou com 499 Para você converter, é simples Você vai clicar aqui nesse valor que está 499 Eu vou clicar nele Bom, eu converti aqui, agora eu tenho 99 moedas E agora aumentou o saldo ali, tá pessoal? Ficou 0.06 centavos, ok? Para resgatar esse valor, você vai clicar aqui nesse dinheirinho na parte de baixo E aqui tem as formas de pagamentos, tá pessoal? Tem Pix e tem a opção de Paypal Lembrando que para você tirar aqui via Pix Para você ganhar 4 reais Você precisa obter aí 40 mil pontos Se eu não me engano 8 reais, 80 mil pontos Via Paypal os 4 reais é a mesma coisa 40 mil pontos, ok? Aqui tem outras opções Mercado Pago Free Fire Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Tem Bitcoin E tem a opção aqui da Google Play Store Ok? Foi um aplicativo rápido e simples Ainda não tem prova de pagamento Assim que tiver, eu vou trazer aqui no vídeo Ok? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui! Fui!